Esta exposição, portanto, vem no seguimento de outras exposições que temos feito, conjuntamente com as correntes de escrita, que já é a segunda, fizemos a primeira que volta era o do meio e fui convidado outra vez para fazermos mais correntes de escritas este ano. Portanto, por bem, achamos fazer uma exposição de livros de artistas que, no fundo, interage com o livro que está a ser feito nas correntes de escrita. Estão aqui representados 35 artistas de várias áreas, desde fotografia, colagens, artistas diversos. Temos muitos artistas fora do contexto que é normal para o Norte, temos muitos artistas de Lisboa, que convidei. E todos os trabalhos que aqui estão expostos são trabalhos originais. Eu acho que está uma exposição bonita e fica entrosada nas correntes de escrita. E é este o nosso caminho, o caminho do MIAC, para um dia mais tarde haver um museu de arte contemporânea para o futuro. Agora, nós só podemos fazer isso quando tivermos espaços para poder fazer esse tipo de exposições, em que a Câmara está empenhada, em que isso aconteça, e vamos a ver para o futuro. Sous-titrage Société Radio-Canada